Aí Sorrisão, mostra aí seu Oripa aí Essa é a terceira A terceira, de hoje Mostra pro povo E quem tá pagando ali é o peito largo É o peito largo É o peito largo ali ó Ou foi seu João que pagou essa aí Ah seu João, seu João saiu daqui Ele não paga não é? Ele não paga nada não seu João? Mostra aí seu João, com sorriso aí ó Pegar fogo na roupa dele ele morre Ele morre queimado Vixe, acabou o dinheiro Tinha 100 reais uai, cadê? 100 reais agora? Sabe quanto de imposto que eu paguei lá? Vixe, ah Mas tem 20 ao que ele deve pagar só 200 de imposto Você tá só negando imposto, você vai preso Aí ó, sorriso ó, terceira coca aí ó Olha o velho aqui ó Aí é só ouro Vem aí ó, só ouro é a terceira Fora o suco Então o suco aí vai ser do Só o sulcão bom lá Agora fala o nome do suco aí ó Olha os caras tudo bico H2O, tanto tomar açúcar aí ó H2O Ah é H2O Aí sorrisão ó Seu João que pagou essa aqui ó Deu 50 centavos Aí o Rodrigão aqui enterou os 11 reais Aqui vou te falar que os cara que a cara dele vai morrer de tristeza Pô bebe velho bebe coca aí Pô bebe velho bebe coca aí